Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yuzelene e seja muito bem-vindo. Ai gente, eu tô gravando aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a grama depois de cortadinha. Ontem à noite eu filmei, mas não deu pra ver direitinho como ficou. Agora de dia dá pra ver direitinho, aí você vê, fica certinho e fica bem verdinho. Ai eu tô filmando, mas pra mostrar pra vocês o resultado, eu vou, agora de manhã, eu vou lá no post, no postinho aqui perto aqui. Vou consultar, tirar, medir minha pressão pra ver como é que tá. Essa noite eu não dormi muito bem nada também, minha cabeça tava doendo. Ai é melhor consultar, né, pra tirar dúvida, né. Eu vou lá de moto, vou lá rapidinho. E vou voltar rapidinho, eu vou deixar os meninos com o Rafael, porque o Rafael tá mexendo os canteiros. Enquanto ele mexe com os canteiros, ele olha os meninos e eu vou lá rapidinho. Então gente, acabei de chegar lá do postinho, aí eu consultei lá com a médica, a médica me passou um monte de exames pra fazer. Eu tirei a pressão, graças a Deus minha pressão tá normal, tá 11 por 8. Aí eu vou fazer o exame de hemograma completo, vitamina B12, ácido fólico, TSH e T4. E o exame de vista também pra poder ver se tá com problema de vista. Então é isso, graças a Deus pelo menos a pressão não é não. Então gente, eu fiz o almoço, acabei de fazer o almoço, né. Fiz só um mexidão mesmo, bem rapidinho. Nós já almoçamos. E a cabeça continua doendo. Tomei o remédio que a médica passou, de pirona. E vou fechar a janela aqui, vou dormir um pouquinho. Minha cabeça tá doente demais, o olho tá aguentando nem ficar aberto não. E a médica marcou o exame pra quinta-feira, dia 3. E agora eu vou aguardar pra poder fazer os exames direitinho e saber o que que é isso. Que tá me incomodando bastante. Direto se tá acontecendo isso. Fico com dois cabeças uns três dias, depois melhora, depois volta de novo. Então é bom, né, saber pra ver o que que tá acontecendo. Que incomoda a gente. E a gente fica com vontade de fazer as coisas, de mexer com as coisas. Não faz porque não aguenta. E o corpo tá muito ruim, um corpo ruim. Uma dor de cabeça esquisita. Então é isso, pessoal. Esses dias eu não vou gravar vídeo pra vocês, não. Se eu melhorar hoje, nós for pra roça amanhã mexer com a abelha, eu gravo lá. Se não, eu não for, eu não vou gravar não, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada aí pelas mensagens aí que vocês deixaram. Agradeço a todos vocês. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.